Música Parece que se enroscou no arame, acabou cortando e virou essa lesão aí Também parece ser uma lesão da dermatite, não é digital Bem grande aqui, corenha A pequena dificuldade aqui é chegar na parte do fim aqui Tento tirar o menos mínimo de sola possível para danificar a sola Quanto mais eu tiro aqui, mais vai aparecendo bicho lá para dentro, entendeu? Estou tentando tirar de fatia aqui, mas eles não param de aparecer aqui Olha lá, eles estão subindo, uma bicheira Olha só como ficou limpinho Agora somente mesmo fazer o corativo E aguardar aí os dias necessários, pessoal Música 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 Música